Uma senhora tinha três genros e queria testar pra ver se eles gostavam dela de verdade ou era só fingimento. Convidou um deles pra ir passear e lá no parque fez de conta que caiu na água e tava se afogando. Socorro, socorro! Ele mergulhou, salvou ela. No outro dia, um carro novo na frente da garagem, uma Mercedes, e um bilhete escrito com amor e carinho da sua sogra querida. No outro dia, convidou outro. No mesmo lugar, ela fez toda aquela cena, caiu na água e, socorro, socorro! Ele mergulhou, salvou ela. No outro dia, uma Ferrari nova na frente da casa dele e um bilhete com amor e carinho da sua sogra querida. No terceiro dia, levou outro gerro. Quando fez que se afogava, lá, socorro, socorro! Ele ajuntou uma pedra e atirou na cabeça e disse, mora, véia desgraçada! E a véia moreu! No outro dia, na frente da casa dele, uma Ferrari, uma Mercedes e um Lamborghini. E um bilhetão escrito, com amor e carinho do seu sogro querido. Tio e sobrinho, ihu!